Oi pessoal, tudo bom? Hoje eu tô aqui pra mostrar pra vocês os presentes bafônicos que eu ganhei da minha tia de Natal, lá do Japão. Já fiz o vídeo dos meus presentes da MAC e agora eu vou mostrar de marcas variadas. Vamos lá, tem muita coisa. Vou começar por esse kit aqui de mini batons. Nossa, a louca do batom, né? Mini perfumes da Lancome. Então veio, ó, 5 miniaturas da Lancome, muito fofa. Olha o Hypnose, que legal. Eu adoro miniaturas. E eu vou deixar nos meus perfuminhos ali pra colecionar. Eu ganhei também esse kit de pincéis da Real Techniques. Esse daqui é um kit, acho que eles são os melhores pincéis, assim, reunidos num kit só. Tem alguns desse kit que eu já tenho, por exemplo, esse daqui, ó. Esse e esse eu já tenho. Aí veio esse aqui de pó, veio dois de olhos, que eu não tinha. E esses outros que é de detalhes. Esse aqui pode ser contorno, blush. Muito bom esses pincéis, eu amo. Já estão vendendo aqui no Brasil, acho que tá vendendo na Dafit. Então, quem tiver curiosidade em ver tudo, o valor e tal, tem na Dafit, que é uma loja online. Eles estão vendendo lá e também vendem em lojinhas, assim. Eu já encontrei algumas lojas vendendo e tal. No preço não é tão bom quanto lá nos Estados Unidos, mas, né, vale a pena, porque são muito bons mesmo os pincéis. Aí, gente, olha isso. Ela me deu essa paletinha da Debalme. E eu vou aproximar pra vocês verem um detalhe, que é esse aqui, ó. É o Mano. Olha que fofa a paleta. É uma paleta de blushes ou batons. Então, eles são tipo assim umas maçãzinhas. Muito fofo, olha. Maçã. Tem esses tons. E dentro tem os bofes. Tem os bofes aqui de sem camisa, uns calboizão, ó. E essas são as cores. Muito lindo. Aqui em cima tem um espelhão, ó. Um espelhão gigante. É, toda de papelãozinho, bem fininha. E essas são as cores. Você pode usar como blush, dando batidinhas assim. Ou como batom mesmo. Então, achei muito legal. Não tem brilho. Só esse daqui que tem um pouco de shimmer. Mas assim, não tem brilho. Cores lindas. Acho que vai ficar lindo como batom. As mais clarinhas como blush. Com certeza eu vou usar. E eu vou tirar foto pra fazer resenha lá no blog. Porque eu amei essa paleta. Eu amo as coisas da Debalme. São sempre muito fofas. E eu amei a embalagem que tem humano. Da Benefit, ela me mandou o Push Up Liner. Que é o delineador novo da Benefit. Assim, não é tão novo. Já foi lançado há alguns meses. Mas ele é o mais novo. Esse aqui, ó. Tá? E ele tem... Ele é um delineador em gel. Em formato de caneta. Então, aqui dentro tem delineador em gel. E ele já vem com a pontinha assim, chanfrada, ó. Ainda não testei. Mas, quando eu testar, eu conto pra vocês. Eu tenho dificuldade com o delineador. Então, vamos ver se eu vou me acostumar, né? Não sei. Aí, ela me deu também a The Real Remover. Que é um demaquilante. Que serve pra tirar a máscara à prova d'água. A maquiagem à prova d'água e tal. Então, ele vem assim, ó. Nesse tubinho. Ele foi lançado quase junto com o delineador. Tá? Foi, assim, bem perto um do outro. Não sei se foi no mesmo dia. Mas, assim, vou testar também. Ele é caro. Então, tem que ser bom, né? Se for bom, eu conto pra vocês. Se for ruim, também. Da Benefit, também, ela me mandou o Olalift. Que é um iluminador. Eu ainda não testei nada, tá, gente? Ele, assim, é tipo um iluminador pra você aplicar na área, assim, das olheiras. Então, você aplica aqui embaixo. Assim. E ele diz que dá um up, assim, no seu olhar, sabe? E ela me mandou também o Girl Meets Pearl. Também da Benefit. É um iluminador. E eu também já tive uma miniatura, mas acabei não usando. A pessoa é louca, né? Tem as coisas e acaba não usando. Mas agora eu vou testar esse aqui. Ele é em creme. Ele é um iluminador líquido, tá? Ele sai aqui, liquidozinho. E ele é meio dourado. Olha que coisa mais linda. Eu amei. Achei bem sutil. Muito sutil. E também tô louca pra testar. Eu adoro os iluminadores da Benefit. Acho lindo. Lime Crime. Ela me mandou dois batons. Eu só tinha um batom da Lime Crime. E esse aqui diz que é opaque. Então é mate. E ele é o Airborne Unicorn. E esse aqui, ó. Um roxinho, lilásinho. Olha que cor linda. Bem diferente, né? E esse outro é o Countessa Florescente. E ele é um rosa. Olha esse tom, gente. Eles são cremosos assim, mas ficam com acabamento opaco. Olha isso aqui. É Cat Von D. Ela me mandou dois batons. O primeiro é esse que eu tô usando. Que é o Balhau 5. Super conhecido, que é esses batons líquidos com efeito mate. Essa cor é linda. Parece muito com o Flat Out Fabulous, mas eu ainda não comparei. Muito lindo. Quando eu comparar e tal, fazer alguma foto, eu coloco lá no Instagram. É jessicamakems, tá? E ela mandou também esse daqui, que é o Berlin, que eu achei a cor linda. É meio coral, muito diferente. Eu não tinha visto ainda a foto dele. Meio laranja também. Então, é uma cor bem bonita. Berlin, da Cat Von D. Da Nars, ela me mandou, que é o corretivo da Nars. Só que esse daqui, ela me mandou numa cor mais clara do que eu tenho, que é a Chantilly Light 1. Então, eu acho que ele vai ser perfeito pra fazer a iluminação do rosto. Sabe assim? Iluminar bem, pra finalizar a maquiagem, pra fazer contorno e iluminação. Eu acho que vai ser legal. Ele dá uma cor bem clara mesmo. É esse aqui, ó. A corzinha dele é bem mais clara mesmo. Mas espalhando, ele fica assim, um iluminado bem bonito. E ela me mandou também um batom mate, em formatinho de lápis, assim. Que é o Velvet Matte Lip Pencil, eu acho. É. Velvet Matte Lip Pencil. Não sei o nome. Vou deixar na tela pra vocês. Ele é assim, ó. E eu lembro que eu vi alguma atriz usando e tal. E falei com ela, e ela acabou comprando. É esse tom aqui, ó. É um tom lindo, super... Ai, eu adoro esses tons escuros. E com certeza também vou tirar foto, vou pôr no blog, vou pôr no Instagram. Preciso, né, atualizar meu blog com resenhas. Então, aguardem essas novidades. Aí, da Clinique, ela me mandou um Shubstick. Que é esses lip balms, assim, com cor da Clinique. Esse aqui é um tom de rosinha. Bem usável. Olha. Ele é assim, ó. Cremosinho, pra hidratar bem os lábios. Ele é esse tom aqui, ó. Essa cor. Agora eu deixei as coisas bafônicas por último. Vou começar pela Chanel. Ela me deu esse lápis da Chanel. Que se chama Rouge Profund. Rouge Profund. Ele é assim, ó. Vem com um apontador. E é um lápis vermelho. E é um lápis vermelho. Pra fazer contorno e tal. Ele, desse lado, ele vem com o... Um pincelzinho de boca. Achei interessante. E esse outro lado é o lápis. E eu vou aplicar aqui um pouco. Ele é bem sequinho. Então, deve ser legal até pra aplicar como batom, assim, no lábio todo. Ó. Uma cor bem bonita que combina com vários tons. Que você pode fazer o contorno e depois aplicar o batom. Amei. Super chique, né? E ela mandou também um batom. Que... Ele é da linha Le Rouge Intense. E a cor dele é 102 Palpitante. A embalagem dele é assim, ó. Aí você aperta aqui em cima. E o batom sai. Ele é um vermelho. Ele não é opaco, tá? Ele é cremosinho. Ele é esse tom aqui, ó. Ele é um vermelho com um toque rosado, né? Muito bonito. Parece um cereja. Adorei. Essa embalagem é riqueza. Agora eu vou passar pra Dior. Ela me deu dois glosses lindos. Essa é a embalagem deles, ó. Toda transparente com prata. E aqui a gente consegue ver a cor. E, gente, eles são super pigmentados. Parece mesmo um batom, olha. Esse primeiro aqui que eu peguei é a cor Vertigo. Ele é esse tom aqui, ó. E esse outro aqui é um coral. A cor dele... Ixi... 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 Não tenho... Não tenho a cor. É a 479. Bem verão. Adorei. Yves Saint Laurent. Ela me mandou um batom da linha Rouge Pur Couture. Que eu já tenho dois. E esse aqui é a cor 62. A embalagem é assim, ó. Tá? Toda dourada. E o batom é esse tom. É um tom de vinho, assim, bem bonito. É esse tom aqui, ó. Muito lindo. O batom tem cheiro de perfume. Eu vou mostrar agora esse daqui, que eu achei o máximo. É da Estelauder. E... Muito... Eu já postei foto lá no Instagram dele. As meninas estão me perguntando como faz pra ter um igual. Ela comprou lá no Japão, gente. Numa loja. Acredito que seja a loja própria da Estelauder. E lá, gente, eles poderiam gravar o nome da pessoa no batom. Então, ela gravou o meu nome, olha. No batom. Com estrelinhas. E aqui embaixo vem o tom, olha. Só que ele não é assim tão cintilante quanto vem aqui. Ele é esse tom aqui, ó. Que é um tomzinho de boca. Super usável. Achei o máximo essa cor. Fica um tomzinho, assim... Parece um glossinho e tal. Esse tom de rosa. E é lindo, mas eu amei. Principalmente porque tá escrito meu nome. E a cor dele é... Deixa eu ver. A cor dele é Crystal Blush. O nome dele, tá? Da Guerlain. Ela me mandou dois batons. Um da linha Kiss Kiss. Que é o Le Rouge Creme Galbante. E, gente, olha a embalagem disso aqui. Olha que legal essa embalagem. E a cor dele é essa. É um vermelho. O nome da cor é Rouge Kiss 325. Ele é esse tom aqui, olha. Muito bonito. Vermelho clássico, né? Todas amam. A embalagem é muito legal. Amei. E ela me mandou outro dessa linha aqui. Outro que eu digo porque ela já me mandou uma vez. Um dessa linha que é o Excepcional Complete Lip Color. Também da Guerlain. E esse aqui veio com uma estampa diferente na embalagem, ó. Cheio de bolinhas. Parece uma renda. E você abre aqui, ó. Ele abre um espelho. E aqui vem o batom. É na cor 860, tá? E é um tom que eu babei. Muito lindo. Parece um pouco o tom do Bauhal 5. Que é um rosa, assim, mais escuro. Nossa, ele é muito pigmentado. Muito lindo. É esse aqui, ó. Não tem mais onde passar batom aqui. É esse tom. Achei lindo. Também vou tirar foto, com certeza. Me contem aqui embaixo quais os itens que vocês estão mais curiosos pra ver foto e resenha, tá? E os últimos dois batons são muito bafônicos. Que são da Tom Ford. Eles são assim, ó. Com essa embalagem preta com dourado. Muito riqueza. Aqui em cima tem TF. Aí embaixo o nome do batom. E é muito pesada, sabe? Muito riqueza mesmo. Ela mandou esse nude. Que é bem apagadinho, olha. Aqui tem um TF também no batom. Olha. Essa cor aqui é a Rouge... Não, é Blush Nude 13. Ele é esse tonzinho aqui, ó. É um nude apagadinho com um pouco de rosado. O outro também, nessa embalagem, é a cor 08 Flamingo. E ele tem tom de flamingo mesmo, sabe? Que é um rosinha, meio coral. É esse tom aqui, ó. Ele tem um cheiro diferente. Parecido um pouco com o cheiro dos batons da MAC, mas ele tem um toque meio perfumado, assim, sabe? Eu vou ver se nos lábios ele fica com gosto e tal. Depois eu conto pra vocês. Então foram esses meus presentes mais bafônicos. Eu espero que vocês tenham gostado. Dá um joinha pra mim, se inscrevam, me contem o que vocês mais gostaram. E até a próxima. Tchau!